Olá, adoradores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sunday Love, que é essa série especial que eu posto todo domingo, compartilhando com vocês o meu devocional criativo. Eu sou a Tamire Giroto. Se você é novo por aqui, se inscreve. Aqui tem vídeo toda semana. E todo domingo, esse vídeo especial é sobre Bible Journaling. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês cinco devocionais de um ano, tá? Para a gente ler durante um ano, que eu tenho da Geográfica Editora, que é uma editora cristã, né? Tem várias publicações aí de renome. E eu tenho cinco devocionais de um ano e quero compartilhar com vocês. E caso vocês tenham interesse de adquirir, vocês saberem mais ou menos como que é o conteúdo. Então, eu acho muito legal ter um vídeo para poder mostrar a diferença deles para vocês, porque tem diferença sim. Se você puder comprar todos, vai ser melhor ainda, né? E falando em comprar, se você quiser comprar direto do site da editora, o link tá aqui na descrição com cupom de desconto para vocês. Muito especial! Então, corre lá, aproveita o desconto, já garante o seu presente aí do Dia dos Pais, né? E de próximos aniversários de pessoas queridas, porque o devocional para ler durante um ano é muito legal, porque a gente usa o ano todo, né gente? Então, eu tenho cinco aqui para mostrar para vocês. Separei em três temas. Separei no tema de sabedoria, no tema de conselho e também no tema de oração. E o porquê vocês vão entender um pouquinho. No tema de conselho, eu separei esse daqui, que é o Fala Comigo Jesus. Ele é vendido separadamente assim, ou então em um combo, né? Que vem o devocional de um ano, devocional diário e também a Bíblia. Já mostrei o combo aqui no canal, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir esse kit, que é incrível. Olha só, a capa dele é nesse papel assim, cintilante, né? Que é muito bonito e tem um espelhado aqui também. Eu gosto bastante, o design é muito lindo. E por que que eu falei que é conselho, né? No tema conselho, isso na minha visão. Porque são meditações, é como se Deus estivesse falando comigo, tá? Então aqui, ó, sempre quando inicia o mês, tem um versículo e aqui tem uma meditação, né? Um conselho para cada dia. E embaixo, eu achei muito legal e esse é bem diferente dos outros, porque aqui embaixo tem vários versículos para a gente estudar, tá? Referente ao que está falando aqui. Então, é como se fosse Jesus mesmo, deixando uma mensagem para a gente naquele dia e deixando também os versículos para a gente consultar, que vai estar reforçando o que está escrito aqui. Então, são várias mensagens, tá? Vários conselhos, e bem longos, olha só, que são muito interessantes. E eu vou ler aqui para vocês um, escolhi esse daqui do dia 15 de junho para ler, para vocês entenderem mais ou menos o porquê que eu falo que é como se fosse um conselho. Tá escrito assim, ó, eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando você submerge nas águas pantanosas, do pecado ou da falta de fé, ou o ar já lhe falta, não permitirei que você se afogue. Quando você tiver de se lançar ao espaço, vou sustê-la em minhas mãos, hoje e todos os dias. Veja-se como divina e perfeita, protegida, não importa o local que esteja. Isaías 43, 2, 3. Tá vendo? É um afago na nossa alma, assim, é Deus falando com a gente. Então, são mensagens, assim, muito fortes, muito impactantes, se você precisa de força, se você precisa de ânimo. É nesse dia que eu leio, quando a minha fé está um pouquinho abalada, é nesse dia que eu pego esse para ler e ver uma mensagem que Deus tem para mim. Depois, vou lá no texto complementar e faço a leitura para poder confirmar isso daqui que está dizendo, sabe? Então, esse daqui, ele é um devocional muito especial, porque é realmente Jesus falando com a gente, né? Ó, meditações diárias do coração de Deus. Fala comigo, Jesus. Então, são mensagens mesmo de Jesus, tá? O próximo são esses daqui, né? Que são sabedoria, né? De mensagens, porque são textos, tá? Eu gosto muito deles. Esse daqui é o dia mais bonito, porque você me ama. E esse daqui é um tempo especial com Deus para mulheres. Olha só, eles são roxinhos, assim, lilás. Todos têm fitinhas, tá, gente? Então, olha só, tem fitinha roxinha. Nesse também tem uma fitinha aqui roxinha para poder marcar. E abrindo ele, é muito fofinho. Sempre no começo tem uma introdução, né? No começo do mês tem um versículo e aqui já começa o texto. Então, tem um título, um versículo, uma mensagem, uma história, assim, de sabedoria, explicando alguma coisa para a gente, mostrando alguma situação, sabe? Eu gosto muito deles por isso. E embaixo ainda tem uma oração. Então, eu gosto muito desse. O que eu mais tenho lido, assim, e foi muito legal, aconteceu uma situação muito legal, que uma amiga minha ganhou desse também. E ela estava desabafando comigo, que estava num dia muito difícil, num dia muito complicado. E ela falou que tinha ganhado esse. Eu falei, amiga, vamos ler lá no devocional o que ele está falando hoje. E estava falando exatamente o que tinha acontecido com ela, sabe? Eu falei, amiga, era para você essa mensagem de hoje. E ela confirmou. Ela falou, nossa, também falou muito comigo. E foi incrível, sabe? Escolhi aqui um, um pouquinho menor também, para compartilhar com vocês, para vocês terem um pouquinho de noção de como é. Verdadeiramente maravilhoso. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Salmo 19, 1, 2. Então, tem o versículo, aqui uma mensagem de sabedoria, e aqui embaixo a oração. Temos belezas maravilhosas à nossa volta. Tantas que podemos nos acostumar com elas. Quando foi a última vez que você parou para admirar a criatividade impressionante de Deus? Estude uma flor. Leia sobre o olho humano. Veja o sol nascer ou se pôr. Anote os seus sonhos. Deus, dedique algum tempo para mergulhar na grandiosidade do Criador. Deus, tu és verdadeiramente maravilhoso. Sempre que olho para o céu, vejo algo novo. Se eu prestar atenção até a vida aqui nessa terra, revela pequenos milagres e majestades onde quer que eu olhe. Tu fizeste um mundo lindo e eu sou muito abençoada por viver nele. É muito lindo, né, gente? Então, esse é assim e esse segue essa mesma intenção, tá? Ele é muito lindo. Um tempo especial com Deus. Aí, ele tem... Eles são todos decorados, gente. Eu sou muito apaixonada mesmo pelo acabamento dos produtos da Geográfica Editora, porque é tudo pensado com muito carinho, feito com muito carinho, muito bem acabado. É muito lindo. Então, começa o mês com um versículo e aqui é a mesma coisa. Tem o dia, né, em cima, um título, uma mensagem de sabedoria, o versículo e aqui uma perguntinha. E eu escolhi um aqui pra ler pra vocês, tá? Sacrifício vivo. Viver a vida que devemos viver como cristãs é bastante difícil. Somos chamadas a ser um reflexo de Jesus. E isso pode parecer inatingível. E, de fato, é. Se tentarmos fazer isso por conta própria. Só somos capazes de viver como devemos se fizermos isso com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a nossa natureza. Tentarmos nos confortar ao padrão deste mundo. No entanto, podemos vencer essa tentação se tivermos Deus ao nosso lado. Tá vendo? É uma mensagem de sabedoria. Aí, aqui embaixo tem o versículo, que é 2 Coríntios 3, 18. E aqui embaixo tem, tipo, uma reflexãozinha, uma perguntinha. Você tem se conformado aos padrões deste mundo? Ore para que o Senhor o proteja disso hoje. Ofereça-se a Ele como sacrifício vivo e Deus a honrará por isso. Tá vendo? É muito lindo, bem impactante, né? Então, esses dois eu deixei separadinho por isso. E esses dois últimos eu deixei separado porque são orações. Eu intitulei, né? Eu tematizei como orações, que é o chuva de bênçãos, delicados lembretes do poder, da presença e do propósito de Deus. E o obrigada Jesus, orações diárias para os altos e baixos da vida. Aí, aqui, tem um barquinho, né? Indicando os baixos e os altos da vida. Eu achei muito lindo. Esse também, olha só. Ele tem um baixo relevo aqui, ó, na lateral. Igual esse daqui, tá vendo? Que ele é muito lindo. Olha aqui, imitando umas ondas. Aqui tem a capa, né? Uma mensagem, a introdução. Aí, aqui, a cada início do mês, tem uma oração. Tem o dia, o título, a oração e o versículo, tá? Aí, vou ler essa oração aqui para vocês. Fé renovada. Mesmo quando me sinto no fundo do poço, sei que o Senhor está comigo. Estou envolvida em seu amor. Eu sou curada e renovada continuamente por causa da sua misericórdia e do seu amor compassivo. E, por causa da coragem e força que o Senhor me deu, Estou viva e cheia de esperança, com a fé renovada. Obrigada, Jesus. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Salmo 107, 43. Ai, que lindo, gente. Então, são várias orações, várias orações. E é a coisa mais linda. Esse daqui é o Chuvas de Bênçãos. Então, olha só. Ele é verdinho. Aí, quando a gente abre, né? Tem o Chuvas de Bênçãos, um versículo, a introdução. Todo mês começa com um versículo. E aqui também é assim. Um dia, um título, um versículo, uma oração. E aqui, uma perguntinha embaixo. Escolhi um aqui para ler para vocês. Ele fará. Isaías 46, 11b. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus, a sua palavra é a verdade. Se o Senhor diz que vai fazer alguma coisa, isso acontecerá. Não há dúvida sobre isso. Deus sempre executa os seus planos, mas o Senhor não disse quando isso acontecerá. Seu senso de tempo e o meu são completamente diferentes. Ajude-me a confiar em sua agenda para todas as questões da minha vida. Sua visão é mais ampla e superior que a minha. E o Senhor sabe o que está fazendo. Posso esperar em Deus com alegria. Como você vê a diferença entre os seus planos e a forma como o seu Deus encara o tempo? Tá vendo? Esse foi mais profundo, um pouco mais difícil de responder. Mas eu acho que ele auxilia muita gente na hora da reflexão. E também criar o nosso devocional, né? Aí você pode ir lá em Isaías 46 e ler todo o contexto em que foi escrito. Eu acho muito interessante, gente. Então, eu quis separar, assim, tópicos porque eu achei que ia ser mais fácil para entender melhor os assuntos. E o porquê tem tantos devocionais assim. Que sim, dificulta a gente na hora de escolher. Porque são tantos lindos e eu sei que dá vontade de ter todos. Mas eu quero muito saber de vocês qual que foi o seu preferido. Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber. Quero muito que vocês participem, que vocês comentem, que vocês cliquem aí no joinha. Se você conhece alguma amiga que faz o devocional, que quer uma ajudinha aí na hora de fazer o devocional. Indique esse vídeo para ela. Envia. Fala. Olha, amiga, esse tanto de devocional que tem na Geographic Editora. Você já conhecia? Olha que incríveis que eles são. E todos lindos assim, né, gente? Com essa capa muito moderna e cheia de enfeite. Que vai deixar nossa mesa linda. Nosso devocional ainda mais atrativo. E é essa a intenção. A gente poder parar, dar um pouquinho de atenção mais para esse nosso lado espiritual, né? Acalmar o nosso coração. Porque tudo que tiver que ser vai ser, eu creio que nada acontece por acaso. E essa tem que ser a nossa intenção. Andar com fé. E sempre ver, né, gente? O que a gente pode fazer em meio à dificuldade. E não ficar pensando no problema, tá bom? Cliquem aqui no joinha e se inscrevam no canal para vocês aprenderem mais e verem mais novidades do mundo aí. Do devocional que tem surgido para a gente e está sendo cada vez mais frequente. E eu louvo a Deus pela vida de todas as pessoas envolvidas em lançarem esses produtos para fazer a nossa fé crescer. Para a gente poder estar cada vez mais junto e perto da palavra do Senhor. E querer estudar mais e mais, né? E agradeço muito também à Geográfica Editora por ter me enviado esses lindos devocionais que têm acrescentado cada vez mais na minha fé. E eu posso também compartilhar aqui com vocês e fazer com que vocês se sintam ainda mais dispostos e saber que vocês têm um auxílio. Mesmo, né, tão distante assim dessa vida social que a gente está tendo agora. A gente tem que ficar um pouquinho mais recolhido. Mas o auxílio a gente tem, a gente pode buscar e ter sempre a nossa mão para a gente poder ler e se sentir pertinho de Jesus. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Comentem aqui para eu saber o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau!